Lisboa vai ser a capital da cultura ibero-americana em 2017. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e a Vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, apresentaram no Salão Luís Teatro Municipal a programação deste evento, que será coordenado por António Pinto Ribeiro. Vai ser um grande evento para o ano que vem, 2017. Vamos, a partir do dia 7 de janeiro, celebrar Lisboa como capital ibero-americana da cultura. É um evento que se vai prolongar durante o ano todo. Isso é um facto importante de mencionar. Vamos ter uma programação muitíssimo variada, desde as áreas das exposições, artes plásticas, teatro, dança, música, bibliotecas, livro e leitura. É uma programação que vai ser feita não só a partir dos equipamentos culturais do Universo Municipal de Cultura, da Direção Municipal de Cultura e da EGEAC, mas que também se vai alargar a outras instituições culturais da cidade. Hoje o que nós vemos na Europa e no mundo é muitos países a fecharem as suas portas, muitas cidades a darem um sinal de fechamento, de limitação. Ora, nós queremos fazer precisamente o contrário, dar um sinal de abertura, de abertura à diversidade, de abertura à diferença, de abertura aos outros. Nada melhor que uma capital da cultura, onde teremos centenas de manifestações culturais a correr por todo o ano, de artistas diferentes, de várias origens, várias nacionalidades, várias proveniências, com vários tipos de diferentes manifestações culturais, a conviverem em conjunto em 2017 em Lisboa. Será, pois, um grande ano da afirmação destes três elementos tão importantes para nós. Legenda Adriana Zanotto